Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós trouxemos uma surpresa para vocês, um vídeo ao vivo aqui de Canela, próximo ao Colégio Marista, uma residência em um condomínio extremamente calmo e residencial. Sim, essa casa aqui, gente, é maravilhosa, tá? Por quê? Porque tá do lado do centro aqui, muito próximo à catedral, é num terreno, né? Dentro de um loteamento, não é condomínio fechado, então você tem toda a segurança, tranquilidade de ter a sua moradia. E esse vídeo foi pensado nas pessoas que procuram imóveis que estão fora de condomínio fechado, né? Muita gente pergunta, você mostra apartamento, mostra condomínio fechado, e as casas avulsas, posso morar em uma casa avulsa, em Canela ou em Gramado? Sim, pode. É tranquilo. E essa é a ideia, que a gente possa mostrar para vocês ao vivo como é também as experiências de um bairro avulso aqui no centro. Vamos entrar para conhecer? Deixa eu só um pouquinho antes. Vaga coberta para dois carros aqui, tá, gente? Vaga fechado, né? Coberta para dois carros. Todo o terreno é cercado, né? Sim, aqui, por exemplo, a gente consegue, que é uma noção, que o pátio, ele é bem grande realmente, né? Olha como ele é extenso, né? E essa casa, ela é toda terra. Olha que ponto importante, né? Você não quer escada, aquela coisa toda? Perfeito. Essa casa foi feita para você que não quer escadas, porque ela é toda terra. Exatamente, e esse é o ponto que o pessoal fala bastante para nós, a questão de uma nova terra. Seja porque tem criança ou porque tem uma pessoa de idade, né? com dificuldade de locomoção. Então entra com a gente, bem-vindos. Essa residência também é um pouco diferente do que a gente costuma mostrar nos nossos vídeos, porque é a residência de um morador, ou seja, você vai ver o imóvel com vida, né? O imóvel sendo utilizado diariamente. Então você que tem aí nos seus planos morar aqui na serra, você vai poder experimentar aí através desse vídeo um pouco dessa experiência. Então nós temos aqui a sala de estar, que tem um ambiente bem agradável. Muito, muito agradável, né? Muita iluminação, essa janela, essa abertura vai dar sol da tarde. E o ponto principal da sala de estar, está ali. A lareira. Gente, você se imagina aqui sentadinho, bem tranquilinho na beira da lareira, nesse inverno, aquela serração caindo, o friozinho batendo só a porta e você... E o legal é que aqui bate sol da tarde também, né? Então fica um ambiente bem seco, com pouca umidade e ainda com a conveniência de uma lareira. Um dos itens mais pedidos aí pelos nossos clientes, que é a lareira convencional, a lareira, a lenha mesmo, né? Aquela que dá todo aquele cheirinho, todo aquele glamour de serra, né? E sabe o que é o mais gostoso aqui na serra? E que muitas pessoas adoram a experiência é de passar na rua e sentir aquele cheirinho de lenha queimando. Gente, é uma coisa que só a serra pode proporcionar pra nós. Não tem explicação. Não tem explicação, é verdade. E aqui, então, mais adiante, nós temos o ambiente de jantar. Uma sala de jantar formal. E ainda um escritório. Aqui nós temos um escritório, né? Com uma iluminação natural. E um aval, que serve, então, de apoio pra toda essa área social. E como a Bruna falou lá no início, a residência é toda a terra. Então, daqui pra frente, tudo é área social, né? Os ambientes de receber mesmo visita. E aqui pra dentro, a parte interna, que é a parte íntima, então, com os dormitórios. Eu vou mostrar pra vocês rapidamente a cozinha. Aí, aqui na cozinha, você vai ter também saída pro pátio. A gente só não vai mostrar porque tem cachorro. Os cachorros vão latir pra nós aqui. Mas tem saída pro pátio também. E essa casa não foi construída na divisa do terreno. Então, ela tem ventilação nessa parte da cozinha, vai bater sol da manhã. E lá no início do vídeo, onde a gente tava na sala, aquela janela, aquela abertura vai bater sol da tarde. Ou seja, você tem sol o dia inteiro no imóvel, né? E que nem a Paula comentou, né? Em relação à obra da casa ser longe das duas divisas, né? Isso faz com que você consiga dar a volta em todo o imóvel, né? Sem ficar trancado. Você consegue realmente, né? Consegue isso, circular, né? E isso é muito interessante, né? Essa coisa de você ter circulação, a sua parede não ficar colada na parede ou no muro de nenhum vizinho. Você realmente ter a possibilidade de aproveitar ao máximo toda a iluminação e ventilação. Que é uma coisa muito importante. Aqui é serra. É mais úmido. Então, você poder aproveitar ao máximo o sol faz toda a diferença, né? Exato. E esse é um ponto importante. Porque se você procura um imóvel que vai ser usado apenas no final de semana ou em momentos de lazer, não vai ser usado diariamente. A questão solar, a gente até que vocês aí nos seguem nas redes sociais sabem que a gente fala muito, né? Um imóvel, gente, tem que ter uma boa posição solar. Com certeza. E aqui na Serra, diferente de outras cidades, a gente gosta muito que bata sol diretamente no imóvel, né? Porque senão, quando você chegar pra usufruir do seu imóvel no final de semana ou enfim, você vai ter uma frustração porque vai ter aquele cheiro de umidade no ar, né? Então, não fica agradável. De tudo que a gente tem pra fazer dentro do imóvel, a única coisa que a gente não muda, né? É a posição solar. Pode mudar a mesa, pode mudar o sofá, mudar tudo. Muda o piso, o teto, faz tudo. Agora, posição solar, ninguém muda. E aqui, então, a gente vai pra área íntima, tá? Onde tem três dormitórios. Como eu falei pra vocês, essa residência é de morador mesmo. Então, tem toda a vida do imóvel. Esse aqui é o primeiro à direita. O primeiro dormitório de solteiro. Vai bater sol da tarde aqui. Já possui um ar-condicionado split instalado, né? Vai trazer bastante conforto térmico também pro ambiente. A residência, ela é toda de alvenaria, tá? E foi recentemente pintada. O que é importante ressaltar também, que apesar das peças terem o ar-condicionado, ele tem espera pra calefação em todos os ambientes, tá? Foi uma opção do proprietário não utilizar, né? Não realmente instalar. Mas ela tá com toda a espera pronta. É só você realmente colocar a máquina pra calefação. E olha aqui em cima, né? É. Existe uma clara boia aqui no... No corredor. No corredor. E traz mais conforto, assim, de iluminação, né? Exato. Porque é uma iluminação natural, né? Então, você vai aproveitar a luz do dia. E a questão que ela tava falando, a Bruna falava da calefação, ela é bem importante porque a gente tem percebido, dos nossos clientes, uma mudança de hábito com relação à calefação. Eles têm optado mais pelo ar-condicionado split, porque vem um controlezinho, né? Todo mundo sabe o que é on e off. E já é universalmente entendido. E como a gente sabe que vem muita gente de outras cidades procurar a serra por qualidade de vida, muitas vezes eles não sabem como administrar o sistema de calefação. Deixa ligado por engano, gera um consumo maior, né? E daí, como as pessoas não sabem utilizar, é muito mais prático, no fim, o ar-condicionado, né? Mas sim, existe a possibilidade pra que... Porque ainda existem pessoas que preferem a calefação. Pessoas que já estão adaptadas e estão acostumadas com a calefação, né? Sim, porque ela distribui de uma maneira um pouco diferente o aquecimento. A gente tem algumas formas diferentes, né? E cada tipo de aparelho serve de uma forma diferente, né? Então, enquanto uns são pra ambientes maiores, outros menores, uns são colados no... São juntos, rentes ao chão, outros são suspensos, enfim. Cada um tem a sua particularidade. E aí, pra quem não é adepto a nenhuma dessas modalidades, tem o ar-condicionado já instalado nessa residência aqui, tá? Aqui nós temos o banheiro social, tá? É o banheiro que atende a dois dormitórios, tá? Essa residência, ao total, são três dormitórios, sendo um deles uma suíte com closet. Então, esse aqui é o banheiro que atende os dois dormitórios de solteiro. E aí, depois tem a suíte. Aqui tem o dormitório de solteiro, tá? Também iluminação excelente. E aí, agora a gente vai entrar ali na suíte. Suíte com closet. E aí, aqui então nós temos a suíte, que vai ser a abertura pro lado esquerdo, pro lado do sol da manhã. E vai fazer, então, ali como a gente mostrou pra vocês, não é divisa com o muro, né? Tem um van. Essa suíte também tá com móveis planejados, e ela fez um closet separado. Então, se a gente olhar aqui, aproveitou muito bem o ambiente. E tu tem um closet exclusivo aqui pra administrar as rouparias. Além disso, então, tem mais o banheiro da suíte. E assim como no outro, o revestimento é em porcelanato, o box é em box blindex e o aquecimento. Olha que bacana chamar atenção pro porcelanato aqui do lavado, gente. Bem bacana, assim. O piso aqui no resto da área não é laminado, porém, lá é laminado e dá maior conforto térmico pros dormitórios, né? Torna mais quentinho. Isso aí. Então, a gente vai encerrar o vídeo aqui no nosso ambiente preferido, né, Bruna? Acho que ficou bem claro pra vocês que é do lado da lareira que a gente gosta de ficar. E agora que o inverno está chegando, graças a Deus de vez, aqui em Canela, chegou o momento da gente usufruir esse ambiente maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente optou por fazer um vídeo ao vivo pra ver também a interação de vocês. Conta pra nós se vocês gostam de ver imóveis a bus, qual a preferência de vocês, aonde que vocês querem que a Casa na Serra mostre pra vocês na semana que vem. A gente está gostando muito da reação de vocês lá também no Instagram, nos stories, onde a gente mostra, às vezes, passeando entre um... Passeando? Não, é trabalhando. Ah, é? Parece que a gente está passeando. Porque a gente está trabalhando em alguns condomínios e o pessoal...